Música Às vezes tem tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil montar a programação do fim de semana. Por isso, vamos te ajudar com as melhores opções de lazer. Os mais recentes lançamentos e destaques estão no A Dica É. Após o sucesso de X-Men Primeira Classe, a franquia recebe mais um capítulo intitulado Dias de um Futuro Esquecido. Na trama, os mutantes vivem a ameaça de serem exterminados por robôs chamados Sentinelas. Temendo que a batalha já esteja perdida, eles enviam a mente de Wolverine ao passado para alertar os outros sobre o perigo que os aguarda no futuro. Há um novo inimigo lá dentro. Você vai precisar de uma nova arma para esta guerra. O filme é uma adaptação de diversos quadrinhos publicados na década de 80. Para um time de futebol americano, um dos momentos de maior pressão não ocorre nos gramados, e sim nos bastidores. A grande escolha aborda um dos dias mais celebrados do esporte norte-americano, o Drive Today, quando as equipes recrutam novos jogadores. Mas a tarefa de recrutar o novo nome do Cleveland Browns não é nada fácil. O filme também quer mostrar ao público que conviver com a pressão no ambiente de trabalho não está só nos campos. Quem acha que já viu de tudo, cedo ou tarde, percebe que está errado. Quatro pessoas, um desejo de suicídio e uma promessa. Não morrer até o dia dos namorados. Uma longa queda foi baseada em um livro de mesmo título e combina os melhores elementos da comédia e do drama. Fim de semana romântico no Vivo Rio com a apresentação de Daniel Boaventura. O show acontece na sexta, 23 de maio, às 10 da noite e faz parte da turnê de divulgação do novo CD One More Kiss com homenagens a cantores como Frank Sinatra. Nos palcos, uma homenagem à teledramaturgia. A peça novelas, o musical, retrata a vida de Helena com toda a dramaticidade e características de uma trama das nove. Em cena, músicas consagradas. O repertório vai desde Rock Santeiro até Avenida Brasil. Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito O espetáculo está em cartaz no Teatro Café Pequeno, sexta e sábado, às 8 da noite e no domingo, às 7. 1929. O encontro entre um renomado arquiteto e a primeira estrela negra da dança estão na exposição de dois personagens importantes da vanguarda europeia. Josephine Baker e Leca Rubzer, no Rio, um caso transatlântico, expõe obras e documentos desse encontro e apresenta também a influência cultural da dançarina em artistas de outras épocas. A visitação acontece de terça a domingo, de 10 da manhã às 5 da tarde, no Museu de Arte do Rio. Às vezes, uma escolha ou um pequeno equívoco pode alterar todo o rumo de uma vida. O livro Antes Que Eu Morra conta a história de um homem que se envolve na investigação de um homicídio e viaja para Brasília com o intuito de esclarecer um escândalo que tomou grandes proporções. Esta é a primeira obra de ficção do autor Luiz Erlanger. Recife e Curitiba são os destinos culturais do Giro Brasil. Mais de mil peças integram a exposição Múltiplo Leminski em Recife. Contos, estudos, originais de obras e anotações manuscritas de Paulo Leminski integram a mostra. O evento acontece na Torre Malakoffe até o dia 30 de maio. A entrada é franca. O sertanejo vai dar mais ritmo à cidade de Curitiba. Vitor e Léo se apresentam no Centro Cultural Teatro Guaíra. A dupla canta os principais sucessos da carreira e divulgam o novo álbum Viva Por Mim, na sexta-feira, dia 23 de maio. O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar, o meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Para quem gosta de muitas atrações, o fim de semana está imperdível. Acompanhe esse e outros programas no site uva.br.tvuva. Aproveite as atrações e até o próximo A Dica É. O filme também quer mostrar ao público e que conviveram... Desculpa. Os mais... Por isso, vamos cham... O filme também quer mostrar ao público Estão na exposição de dois... Conta a história de um homem que se envolve em... Às vezes uma escolha ou um... Ai, desculpa.